Ô tiozinho, e aí, botei vender a moto Tô vendendo por 6.800, que daí eu pego uma nova, né Hoje é o último rolê com ela, tá com a caixa quebrada Amanhã eu vou levar lá no bar da Roma e vou deixar lá na loja pra vender Tá, se não pegar uma moto elétrica, não sei Uma pop, popzinha desce até a escada, né Botar uns pneus garrudos e deixar de trilha Daí eu tiro a placa pra polícia não ver Claro O que que tu acha? Não, daí eu já tiro a placa, já era Mas pegar com o documento certinho, né, não quero uma bruxa Pegar certinho É, claro, daí eu vou lá, boto a placa de novo e vou lá e tiro Eu tenho a carteira, só de moto que não, só tem de carro Mas eu vou fazer de moto também Tá, tá, mas tá pra vender Se quiser, avisa, hoje é o último rolê com ela Que eu vou dar 6.800 É no Pix, vamos por nada, se conversar Valeu Ah, galera Galera, último rolê com a Minimotos, tá ligado? Já falei com o dente lá na Sobre Rosas, mano Ó, a terceira tá com problema, mas nós vamos arrumar, tá ligado? Vamos consertar a motinha Vai ficar top, mano Então hoje é o último rolê com ela, tá ligado, galera? Tô com um cafezão aqui pra nós tomar Então deixa o like, se inscreve no canal Último rolê com a Minimoto Você tá doido Mas eu quero pegar uma Pop Ou uma Elétrica, mano Eu queria uma Elétrica igual a essa, galera Só que Elétrica eu não... Não sei se vai aguentar o Power, né, mano? Mas acho que aguento Você tá doido Meu Deus do céu Até que enfim saiu o sol, tá ligado? Tava 3, 4 dias, galera Só chuva, né? 3, 4 dias não, tava o mês inteiro chovendo Agora que abriu o sol, mano Daí eu vou aproveitar e sair com a Minimoto Mano, essa Minimoto não precisa fazer nada, galera Nada Eu vou dar ela zerada Porque o que acontece Tem que tá com esse problema no câmbio aí Tem todos os vídeos no canal Tá com problema no câmbio E vai ser trocado amanhã Amanhã eu já vou levar lá pra sobre-rodas Não vou usar a terceira, galera Meu Deus do céu Casa do Pit Dá uma faladinha com ele E aí, Neves? Tô O de morro ali com a moto, mano Vou vender ela Falei, Pit Pit Não gosto que grave ele também Senão que não vai me cobrar Prefiro não gravar Prefiro não gravar, tá ligado? Mas, galera Falei pro Pit já Seis e oito centros Pô, chama aí, galera Chama aí que eu vou Quero vender a bicha Tá pro Brick Quem chegar primeiro leva Quem chegar primeiro leva Não vai ter essa E tem um cafezão Você tá duro Passar no mercado Pegar uma... Ó a terceira, ó Não pode usar a terceira, galera Tá ligado? É isso que é a parada Já vou desligar, mano Tá ligado? Não pode usar a terceira, galera Tem que ir Mas amanhã já vai ser arrumado Tá ligado? Quando eu vender ela Vai tá consertada, velho O bagulho vai tá funcionando Não vou vender assim, não Não, vai tá zero, né? Vai tá zero Olha o zero Ó, ó o freio Botar a perna em... O bagulho derrete, mano Esquece tudo Tem que fazer Peguei o Monster ali, galera Peguei o Monster É nada, torto Sai, cachorro Aqui, ó Uhul Mano Vamos tomar um cafezão ali na fenda, velho Deixa eu arder Não vou ficar também... Ah, ajudando da Minimota, tá ligado? Ela tá com a terceira estragada, galera Mas é só uma engrenagemzinha Só que... Já vou vender, tá ligado? Vai que eu caio e tal Então, melhor garantir Tiozinho Melhor garantir, mano Ih, o tiozinho tá puto comigo, velho Melhor garantir, tá ligado? Vou aqui na fenda Não vou andar muito com a moto E vamos ali tomar um cafezão, velho Você tá doido? Mano, tô com uma fome, viado Tô nem aí Vamos evitar a fadiga Nossa, tô cansado, galera Nem dormi direito Pensando na moto, né? Tá ligado? Pra fazer a venda e tal Deixar a moto aqui, galera E vamos aqui, macho Vamos ali tomar um cafezão, cara Você tá doido? Mano do céu, velho Que fome que eu tô, velho Que fome do dia Você tá doido, cara Aqui quem já veio aqui Pô Pô, seu porra Pra quem passar a câmera por dentro da sacola, velho É um animalzinho, né, cara? Nossa, tá tudo enrolado aqui, galera Meu Deus do céu Pra que isso enrolar tanto, cara? Deixa eu botar a sacola ali, hein? Porque eu tenho só uma mão pra ir, né, cara? Aqui é perigoso, mano Quem que já veio aí na fenda comigo, mano? Você já conhece aí, né? É nada, seu porra Tais fora, rapaz Ai, meu Deus do céu O cara tá ali de caldinho Só com uma mão aí Tem que cuidar, mano Nossa, o cara cai aqui vai descer pra melhor Meu Deus do céu Tudo molhado aqui, velho Pantaneira Ô, que ideia ruim Ah, mas não vou ficar judiando da Minimotos, né, galera? O tanque da motorizada furou, galera Então eu vou ter que comprar um tanque novo hoje Mas eu tô quebrado, né? Acabou a grana Não have money Não have money É que eu não tenho dinheiro Ai, ai, ai Só o pantanão Nossa, que ideia ruim toda Agora vamos Cara, calça zero, velho Já vai sejar tudo Mano, aqui é perigoso Perigoso demais Mas, cara, tomar um monstro ali Sentadinho Começar o dia Bom dia Bom dia, Pajeirão Seus porra Que é a fenda, galera Olha aí Olha o visor Mano, se o cara cair aí é uns 20 metros de 20 metros 50 metros de queda Ali, ó Dá medo, tá ali, olha Tá pegou o teirinho Meu, dá o medo do dia Chegando Chegando Aqui, galera Olha a fenda, mano Ihuuu É nada, torto Seu porra Vamos sentar aqui O melhor lugar Você tá doido, cara Olha esse visor aí, galera Insano, né? E olha o que nós trouxemos de café da manhã Galera Deixa eu mostrar pra vocês Uma Cordeanhos Coxinha, galera Coxinha com o que? Com um monstro, né? Vou abrir esse monstro, galera Nossa, mano Nossa, eu tô só pelo primeiro gole Nossa, velho Galera É bom demais Não tem um coxinha Olha o tamanho da coxinha, mano Você tá doido, mano Coxinha gigante, mano Um bagulho é bom Cara, dá um medo aqui, velho Você não tem ideia E, mano, eu tô com maior fome, tá ligado? Essa coxinha aqui tá top Eu não dormi nada essa noite, galera Tô muito cansado Pensando na Minimoto, tá ligado? Minimoto nova Acho que eu vou pegar preta Comprar uma pretona Deu uma roda baixinha, tonto Seu porra Prefiro monstro que cair de buga, né? Tá ligado? Tá, e vocês estão em casa De boa Por que você não pega e não compra uma Minimoto? A minha Minimoto Vocês pegam e compram ela, tá ligado? Mano, vai fazer a trilha Mano, é a melhor moto que vocês podem ter É uma Minimoto, galera Eu não sei como é que não tem Vocês têm que ter uma Minimoto, tá ligado? Senta a dez, eu tô aqui Que tá falando merda Galera Vou terminar o cafezão aqui, então A coxinha tá estranha Vou curtir esse bizu aí Vamos dá-lhe Vamos dá-lhe Beleza, galera? Deixa o like, se inscreve no canal, galera Vai sair só vídeo insano Mano, vai ter muita coisa pra vir aí no canal Eu quero comprar um Minibug Pra esse verão, galera Beleza? Um Fapinha, galera Minibug Fapinha Nossa, quem tiver aí é o meu sonho Beleza, galera? Deixa o like, se inscreve no canal Yuhuuu É lá, valeu Tchau